Coisas que mulheres usam que passam uma vibe de baranga ou com IDH abaixo. Thread, o que que é isso? Usar três óculos? Não, thread é a sequência do Twitter. Eu sei, cara. Ah, tá. Calma, cara, eu também não sou tão boa assim. Vamos lá, vamos lá. Unha do Zé do... Você acha que está linda, mas quero ver o Arthur conseguir fazer algo sem ajuda com essa porcaria na mão. Realmente, cara, assim, eu não consigo entender qual é a beleza disso. Tá? E não me venha dizer que isso é coisa de mulher pobre, porque eu já vi um monte de mulher rica com isso, e isso realmente é muito feio. Além de ser feio, é uma... É uma... Absolutamente... É, é, é... Eles te atrapalham em tudo, cara. Tipo assim, essa mulher não consegue ir no banheiro e se limpar, se você parar pra pensar. Não é? Próximo. Vamos lá, aumenta aí, aumenta aí, aumenta aí. Sobrancelha andorinha. As andorinhas voltaram, eu também voltei. Pousaram no velho ninho, que um dia que deixei. Por que sobrancelha andorinha? Não entendi, velho. Mano, provavelmente o cara só acha feio e é isso. É, mas eu não entendi por que de andorinha, né? Mas enfim, eu também acho bem feio essas... Não, é muito feio. Não posso falar uma coisa que é de mulher rica e eu acho bem feio? Aquelas sobrancelhas que agora... E eu fiquei sabendo, mano, que pra fazer isso é mó treta. É tipo quase uma cirurgia. Você tem que ficar implantando os fios, né? Que é aquela sobrancelha espetada pra cima. Sabe? Ah, já, já vi. Uma atriz aí, bom famosa, que tá usando. Cara, eu não sei por que as mulheres estão achando isso bonito. Eu acho isso muito feio, velho. Muito feio. Vamos lá. Ó, próximo. Combo. Combo. Sobrancelha andorinha mais cílios de boneca de 25 de março. Olha, cara, vamos lá. Independente dos cílios se da 25 de março ou não, realmente, esses cílios gigantes, eu também não consigo entender por que as pessoas acham isso bonito, cara. Isso me lembra aquele filme Priscila, a rainha do deserto, tá ligado? Que eram aquelas três drag queens viajando. Realmente, eu não acho isso nem um pouco bonito. Mas também, isso aí não tem nada a ver com, como é que chama? Com status social, né? Tem muita mina rica que usa isso. E é bem feio. Vai lá. Próximo. O que é isso daí? Junto com aquele combo de tatuagem no pescoço, boné de crochê. Realmente, cara, boné de crochê é uma coisa muito feia. E eu também não gosto de tatuagem no pescoço. Parece sempre que a pessoa tá com uma gola. Como é o nome daquela gola aqui, ô, Bahia? É, não sei. Eu tenho uma tatuagem no pescoço. É bem feio. Não sei. Obrigado. A próxima... Pô, esse aqui... O próximo eu discordo, veementemente, mas tudo bem. Vamos lá. Carnaval. Pô, nem é fevereiro ainda e as mulheres tá como? Eu já vi mulheres no ápice vestindo com mais dignidade. Eu não entendi. É a roupa ou é o fato da pessoa estar... É a roupa. Porque, tipo, o carnaval ela vai vestir da... Como as mulheres se vestem em qualquer país tropical. Não, exatamente. Eu ia falar justamente isso. Uma vez, cara, eu fui pro Canadá em 2008, tá? Eu tinha uma prima que ela fazia trabalhos ambientais no mundo inteiro. E aí ela foi pro Canadá. Ela falou, meu, aproveita que eu vou ficar aqui meus últimos 20 dias, vem pra cá. E eu fiquei 12 dias. Eu fui eu e a minha avó e eu fui para o Canadá em 2008. E eu fui no verão. Eu fui em julho. E nesses países frios, cara, o verão ele é absolutamente comemorado, assim. O verão é como se fosse um acontecimento do ano. E, cara, não tinha uma mulher que estava usando uns shorts que não fosse um 5. Você ia no shopping e, basicamente, o Canadá é um país absolutamente rico, tá? Todas as mulheres usavam shortinhos, assim, muito, mas muito pequenos. O short das meninas era, tipo assim, da grossura desse celular, assim, ó. Era muito, muito pequenininho. Então, isso também não tem nada a ver com o IDH. Isso é só pra conceito, cara. Mulheres se vestindo com roupas curtas é uma coisa que acontece em... Cara, todo lugar do mundo, quase, né? A não ser no Oriente Médio, tá ligado? E em vários períodos da história, cara. Eu vou te dizer que quase todo o século XX foi dominado por mulheres usando roupas curtas. Próximo. Esse das mulheres também nada a ver. Vamos lá. Aumenta aí. Todo mundo sabe que você comprou parcelas em 25 vezes na nota do supermercado. Vestido da 25 de março se achando chique. Desce aí, deixa eu ver. Olha, cara, eu vou dizer pra você uma coisa. Eu sou suspeito pra falar porque eu sou muito ruim de identificar roupa, tá? Mas eu acho um absurdo também o preço de vestido de loja de shopping. Pra mim, preço justo, no máximo, esses vestidos da Zara. Tá? Que eu sei que são, sei lá, você paga assim, sei lá, 200 reais num vestido. Porra. Esses vestidinhos assim. 300, 400 reais. Porra, eu já acho o karma, beleza. Agora, velho, tem lugar que você olha, tipo assim, o vestido custa 2 pau e 800. Você fala, mano, você tá de brincadeira. 2.800 reais num vestido, cara. E eu duvido, cara, que se fizer um teste cego as pessoas percebam. Uma vez, acho que foi o Pânico que fez isso. Eles pegaram aquela Val Marchiori, tá ligado? E colocaram, e vestiram ela só com roupa barata. Então foram na 25 de março, compraram vestido, ou essas coisas, e compraram bijuteria. As bijuterias, assim, de 15 reais, tá ligado? E colocaram nela e meteram ela numa festa chique. E ela foi mostrando para as pessoas, e as pessoas, nossa, que lindo, nossa, quanto você pagou. E ela mentia, ela falou, tipo, ah, esse anel aqui foi 25 mil reais, porque é um anel, papapá. E as pessoas, nossa, que coisa linda. As pessoas não percebem. Eu lembro uma vez que eles pegaram um terno, da Companhia do Terno, acho, um terno bem barato. E pegaram o terno do Ricardo Almeida e trocaram as etiquetas. E foram na rua perguntar para as pessoas, né? Inclusive até para alguns estilistas, o que eles achavam. E você via lá o estilista, falando, não, esse terno aqui, meu, é maravilhoso, era um terno barato. E o terno do Ricardo Almeida, esse aqui dá para ver que é de uma qualidade inferior, não sei o que lá. Então, isso, cara, eu vou te dizer, isso é muito mais ligado à reputação que tem uma etiqueta do que de fato da qualidade do material. É claro que tem roupa que é de melhor qualidade, dura muito mais, tem roupa que é porcaria. Eu acabei de reclamar esses dias, cara, eu sempre usei camiseta da Hering, e as camisetas da Hering estão uma porcaria. Aí a minha amiga falou assim, Arthur, vamos fazer camiseta? Do Mamãe Fala, e a gente fez. Eu nem estou fazendo propaganda que nem dá para vender mais, acho que acabaram. E a gente fez umas camisetas, cara, que saíram para mim, porque era custo, né? Mais ou menos o preço de uma camiseta Hering. E, velho, essa camiseta aqui, ela deve ter uns 3 ou 4 anos já, olha só, não perdeu a cor, tá? Me veste super bem, tá muito ótima. E as minhas camisetas da Hering que eu comprei esse ano já estão todas uma porcaria. Então, nem sempre o preço também está atrelado à qualidade, mas assim, velho, é muito mais ligado à... E outra coisa, assim, comprar roupa no Brasil é uma coisa muito estranha, né? Porque, por exemplo, você vai na C&A e o mesmo preço é o preço da Zara, então você... Tipo, não faz o menor sentido, porque essas lojas de atacado, elas têm roupa ruim e as roupas estão caras. Então, assim... É que o que acontece é o seguinte, o que essas roupas de atacado fazem? Elas fazem um negócio chamado fast fashion. O que é o fast fashion? Para as pessoas não copiarem, né? E para as pessoas ficarem constantemente comprando, elas fazem essas modas que duram muito pouco. Então, os caras lançam uma camiseta, uma estampa de camiseta, essa camiseta dura 2 meses. Lança o vestidinho, lança uma blusinha 2 meses, e próximo, e próximo, e próximo, e próximo. Justamente, inclusive, para que a China não consiga competir com isso. Porque até a China fazer, mandar para cá, já foi, agora é outro. Entendeu? Então, foi uma maneira inteligente que o mercado brasileiro encontrou de manter o público, tá? E não perder para a China, né? Enfim, enfim, é isso. Próximo. E o último? Para finalizar, o pior de todos, marquinha de fita isolante. Isso aqui eu vou dizer uma coisa para você, cara. Eu realmente acho isso muito horrível. Isso é horroroso. Eu acho tenebroso, cara. Isso é... Uma fita. Porque quando fica a marquinha de biquíni, o famoso TEM, né? Ele tem um certo degradê ali, né? Ele vai... A pele está morena, ela vai ficando branca na ficha, na marca, e depois volta no degradê a ficar moreno. Fica uma coisa chique, fica uma coisa bonita. A marca de fita, ela parece que a pessoa foi pintada. Parece que pegaram a tinta branca e pintaram ali. Fica uma coisa horrorosa. Eu acho isso muito zoado. Muito zoado. E outra coisa, tá? Isso também não tem a ver com IDH alto ou baixo, não. Porque tem muita mulher de cara rica... Não. ...que faz isso na piscina. A própria Anitta, que é milionária, faz isso. Então é zoado. É zoado. Vou trazer as notícias boas aqui para vocês. Vamos lá. Notícia boa número 1. Está vindo esse link dos novos valores? São os novos preços para você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando R$30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, a revista e aos congressos do MBL. E por R$150, você tem acesso a todos os congressos e ainda à academia do MBL. No PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiagem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube e não tem cartão, tá meio quebrado? Não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube, literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.